Os buracos negros são os objetos mais enigmáticos do cosmos e podem ser responsáveis por dar vida nova a estrelas mortas, conforme recente estudo do Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Apesar de nunca terem sido observados diretamente, os cientistas já sabem que os buracos negros são resultado da morte de estrelas gigantes, da fusão entre buracos negros e que no Universo Primordial, pouco tempo após o Big Bang, poderiam ter surgido do colapso gravitacional de monstruosas massas de gás no Universo. A força gravitacional na região central, conhecida como singularidade, é tão forte que nem as partículas de luz conseguem escapar, o que obriga o estudo indireto. Até agora, foram identificados buracos negros estelares, resultado da morte de uma estrela, e supermassivos, localizados no centro de galáxias e provavelmente fruto da fusão de vários buracos negros. Os buracos negros intermediários, com massa entre 100 a 100 mil vezes a do Sol, apesar de previstos em teoria, nunca foram comprovados por observações indiretas. O novo estudo sugere que os núcleos remanescentes de estrelas queimadas poderiam ser a chave para fazer a primeira observação dessa classe de buracos negros. Através de simulações de computador, os pesquisadores tentaram prever se uma estrela anã branca, conhecida como estrela zumbi, poderia reacender, se estivesse a uma certa distância de um buraco negro de massa intermediária. A equipe executou simulações de dezenas de diferentes cenários, e não apenas descobriu que um encontro poderia oferecer a quantidade certa de força gravitacional para reacender uma anã branca antes que ela seja destruída, mas também viram evidências de que o processo poderia criar ondas eletromagnéticas e gravitacionais que poderiam ser visíveis a partir de detectores próximos à órbita da Terra. A pesquisa foi publicada no Astrophysical Journal. As simulações mostram que a matéria estelar se fundia em quantidades variáveis de cálcio e ferro, dependendo de quão perto a estrela passava pelo buraco negro. Quanto mais próximo passe, mais eficiente é a núcleosíntese e maior a produção de ferro. A uma distância ideal, entre dois ou três raios de buraco negro, até 60% da massa estelar poderia ser fundida em ferro. É meio confuso? Tente visualizar a seguinte imagem. Uma estrela esférica se aproximando de um buraco negro, forças de maré começam a comprimir a estrela em direção perpendicular ao plano orbital, reacendendo-a. Pesquisas anteriores já haviam simulado forças de maré em estrelas anãs brancas, mas é a primeira vez que simulações totalmente relativísticas modelam a núcleosíntese em estrelas anãs brancas. www.theirante 항a.org Lação Brancas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma